E foram enterrados na manhã de ontem os corpos do pai e do filho que morreram envenenados na cidade de Cocal, no norte do Piauí. Ao vivo vamos chamar o repórter Tiago Mendes, que tem mais detalhes desse caso. O Tiago fala ao vivo, direto de Parnaíba. Quais são essas informações que você tem, Tiago? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Neyar. A todos que acompanham essa edição do Bom Dia Piauí, de segunda-feira. A gente começa a semana trazendo informações aqui do litoral e também da região dos cocais. Lá no município nós temos imagens de um caso que aconteceu com pai e filho. Tudo no sábado. Os socorristas foram acionados pela família e também pelos vizinhos para atender uma ocorrência em que o Domingos Francisco Araújo, de 62 anos, foi identificado lá como uma vítima de um possível envenenamento. Os socorristas já chegaram na casa e o Domingos já estava morto. No mesmo dia, o SAMU também foi chamado na mesma casa. A ocorrência primeira aconteceu na madrugada e logo na sequência, nas primeiras horas da manhã, os socorristas também voltaram na mesma casa. Lá estava sendo vítima também o filho do Domingos, que era o José Jones Araújo, de 24 anos. Ele teria tomado o líquido que estava na geladeira, ainda não se sabe quem colocou esse líquido, se eles tinham colocado e acabaram confundindo com o cachaça. E aí o rapaz de 24 anos, esse homem de 24 anos, tomou o líquido confundido com o que estava lá. Talvez fosse o veneno ou talvez fosse bebida. Ele não sabia diferenciar. Acabou ingerindo e também teve que ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu, morreu também. E o corpo, tanto do jovem de 24 anos, como também do pai dele, foram trazidos aqui para Parnaíba. O Instituto Médico Legal trouxe os dois para cá para fazer também um acompanhamento desse caso. Essas amostras das bebidas foram também coletadas para análise. A polícia civil lá da cidade de Cocal começa então uma investigação a partir de agora para apurar as causas da morte de pai e filho. Um crime que chamou a atenção, essas amostras que chamaram a atenção aí nesse final de semana, precisamente no sábado. Um crime que chamou a atenção, essas amostras que chamaram a atenção,